Ah! A gente é da mulher! Fala a ti! Fala a ti do ti! É ele! Sim! Eu não sabia que era ali não! Não tem a zoia no recrana! Que é a instrução do profissional! Oh, gás! Cadê a sinta? A sinta! Me dê, papai! A sinta! Ow coaching! A sinta! A sinta! A sinta! La vida sua mo chávez! P Server